Então vamos lá? Bom, a semana começou aí com uma notícia interessante a respeito da possibilidade de privatização da CEMIG e da COPASA, CSMG3, que são empresas que pertencem ao estado de Minas Gerais. Hoje em dia são empresas que têm o controle estatal, são empresas que prestam serviços públicos na área de energia elétrica e de saneamento e distribuição de água lá de Minas Gerais. O Zema já falava na privatização disso desde o começo do mandato dele, mas provavelmente agora que ele conseguiu algum apoio ali com os deputados estaduais que precisam aprovar esse projeto de lei, ele precisa garantir pelo menos 3 quintos ou 60% dos deputados ali do estado de Minas Gerais para conseguir fazer uma modificação disso. Ele já falava disso lá atrás, desde 2019, né? E agora pode ter uma alteração nessa lei. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que eu acho disso e o que deve acontecer nos próximos meses ou anos aí. E antes de mais nada, quem é sardim raiz já deixou um like na confiança antes do vídeo começar, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um sardim raiz ainda, é importante você não deixar o seu like e nem se inscrever nesse canal. Considere fazer isso se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Bom, antes de entrar nesse tipo de assunto, é sempre bom a gente ser honesto quanto aos nossos interesses e quanto aos nossos ideais dentro de um canal de YouTube. Eu não gosto de canais que tentam passar uma ideia de que eles são isentos ou são um poço de sabedoria e de neutralidade. Neutro, para mim, é detergente, tá? Então, eu sou um liberal, eu defendo sim a privatização de diversos serviços públicos. Acredito que isso faria um país melhor e mais eficiente. Portanto, quando você ouvir a minha opinião aqui, você está ouvindo, primeiro, de um investidor e, segundo, de um liberal que tem interesse em privatizações e que costuma incentivar esse tipo de coisa e defender que isso é uma boa medida. Então, muito provavelmente, minha opinião é enviesada, muito enviesada, pelas minhas crenças pessoais. Dito isso, a gente tem aí a possibilidade de privatização. Hoje, no Brasil, se você quiser investir na área de saneamento ou na área de energia elétrica, tem pouquíssimas opções que você tem para você poder fazer um investimento ali de forma privada. Na verdade, de saneamento, a gente não tem nenhuma empresa aberta em bolsa que você possa investir e que, de fato, te ofereça a possibilidade de uma empresa de controle privado. Todas elas são empresas controladas por estados e que têm participação de investidores, participação minoritária, mas não o controle. Então, as decisões dessas empresas muitas vezes são tomadas por políticos ou por equipes indicadas por políticos. Isso, para quem é um investidor, normalmente não é visto com bons olhos. Estou te explicando a visão do mercado de modo geral. Porque, assim, a cada quatro anos nós temos uma eleição. É claro que um político pode ser reeleito, mas a cada quatro anos a gente tem uma eleição que é um convite a uma troca de político ali dentro do governo ou mesmo dentro do controle da União, o presidente da República. Com isso, esse novo governante eleito pode decidir acerca de quem é a equipe que vai ficar à frente de uma empresa que é estatal. No caso de uma empresa nacional, quem decide é o presidente da República. No caso de uma empresa que é de um Estado, quem decide é o governador. Então, quando esse novo político é eleito, o que acontece muitas vezes é que ele decide uma equipe não baseada na competência dessa equipe ou no melhor currículo dessa equipe. Ele decide uma equipe que vai obedecê-lo. Ele decide uma equipe que vai utilizar aquela empresa, muitas vezes, ou de forma populista, para que ele possa ser reeleito no futuro, tomando medidas que prejudicam à empresa, mas que garantem mais apoio da população de alguma forma, ou ele pode utilizar aquilo como uma cabide de emprego, muitas vezes por pessoas sem nenhuma competência mesmo, simplesmente porque ele troca cargos e promete cargos para quem contribuiu na campanha ou para quem fez algum acordo ali. Não é que todos os políticos brasileiros façam isso, mas a gente sabe que é raro, mas acontece bastante. Então, quando a gente olha para uma empresa com controle estatal, ela cheira para o mercado a uma empresa mal gerida muitas vezes, e dado o histórico do nosso país também, com um histórico de corrupção muito forte. Ah, Raul, não tem corrupção na iniciativa privada? É óbvio que tem corrupção na iniciativa privada, né? Mas ela acontece menos frequentemente do que na iniciativa pública, mesmo porque os próprios donos dessa empresa ali, eles serão os maiores penalizados, caso eles fraudem essa companhia. Acontece, a gente já viu fraude na Americanas, etc., mas acontece muitas vezes menos do que nessas empresas, e mesmo quando acontece, a escala normalmente costuma ser menor do que é possível de ser feito dentro de uma estrutura pública. Mas o maior custo aí mesmo fica a cargo da ineficiência e não da corrupção. A gente fala muito de corrupção, muito muito de corrupção, mas a gente tem que falar um pouco mais também sobre a ineficiência. A gente sabe que muitas vezes são colocadas em cargos públicos pessoas que não teriam a menor competência de estar nessa estrutura se fossem empresas privadas, né? Tanto é que existem pessoas que fazem uma carreira de cargos comissionados ali, são simplesmente pessoas indicadas por um político, e essas pessoas não teriam nem condição de manter um emprego normal, quanto mais num cargo de diretoria. Agora, dito isso, se isso aqui for aprovado, então a gente passaria não só a ter duas grandes companhias aí dentro do setor privado em áreas muito interessantes, como passaria a ter a Copasa e a Semig, que são empresas interessantíssimas. Hoje no Brasil, a gente tem, por exemplo, a Sanepar, que é pública, você pode falar, Raul, mas dá para investir nela? Como é que ela é pública? Porque ela tem um pedaço do capital dela privado. Por meio da Itaúsa, você consegue acessar uma empresa de saneamento de forma privada, mas é um pequeno pedacinho da Itaúsa, que é a EGE, então você só conseguiria isso hoje. Se tivesse, seria muito legal. Eu mesmo, eu gosto muito do setor de saneamento, gosto muito do setor de energia elétrica, não invisto mais, invisto já em algumas, invisto na EGE e tal, não invisto mais por falta realmente de condições de investir nessas empresas. Então, é uma notícia muito bacana para os investidores. Mas o que a gente pode esperar? Isso aqui vai aprovar de uma vez? É claro que não. Isso aqui, se for aprovado, abre as portas para uma potencial privatização ali. Por exemplo, para o caso da Copasa, por exemplo, já foi discutido algumas vezes, esse tema já é um pouco mais simples, a gente poderia ter essa privatização acontecendo ali antes das eleições municipais de 2024. Agora, para a Semig, o caso é muito mais complicado, então não adianta pensar que isso aqui vai se desenrolar de uma vez. A gente pode aqui torcer para que isso aconteça, para que a gente possa ter esse investimento nessas empresas. Eu, pelo menos, adoraria poder avaliar essas empresas como empresas viáveis, conhecer melhor os números delas, caso elas fossem privadas. Eu não invisto no setor público, como vocês sabem. Acho que é uma complexidade muito grande investir em uma empresa que troca de controle a cada quatro anos ali ou pode trocar de controle, que troca de equipe muitas vezes, e que aí a gente não sabe quem ganhou a eleição. Ora, é um cara mais com viés de mercado, ora, é um cara com menos viés de mercado, e aí fica essa troca ali louca de controle e de rumo dessa empresa também. É muito difícil desenvolver projetos de longo prazo. Isso aqui eu acho que é uma crítica que todo mundo concorda dentro de empresas estatais. Por exemplo, um político cria o programa tal, e aí esse programa tal está indo muito bem, mas outro político ganha a eleição que não concorda com aquele programa. A gente barra o programa e aí desenvolve outro programa que vai em outro destino. Isso é um problema do Brasil até estrutural, até como um todo. É difícil você encontrar assuntos onde a direita brasileira e a esquerda brasileira, e elas concordem e falam, porra, isso aqui a gente precisa fazer. É muito difícil um projeto caminhar desse jeito. Então é muito mais um toma lá da cá, um negócio meio complicado. Isso aqui seria muito bom para que essas empresas pudessem fazer investimentos, para que essas empresas pudessem se desenvolver com um controle privado ali. Muitas vezes o controle privado, algumas pessoas entendem, nossa, mas está roubando a União. Não é isso. A empresa faz uma privatização, o Estado recebe um dinheiro, e muitas vezes ele pode ficar ainda com um percentual grande da distribuição de lucro dessas empresas. Então quando elas lucram, o Estado lucra. Se o Estado lucra ali, ele reduz, pelo menos deveria, reduzir a carga tributária cobrada de nós aqui. Então muitas vezes não precisa ter, eu nem defendo que precise ter uma 100% de privatização. Não, é passando o controle para a iniciativa privada e mantendo a posição das empresas. Se ela vai ser muito lucrativa, etc., pode ser até mais lucrativa muitas vezes para o Estado do que ela era quando era estatal. Porque muitas empresas, elas acabam, quando estão na mão do Estado, dando prejuízo porque os políticos não têm um compromisso de permanecer com aquelas empresas por mais tempo. Eles têm ali uma situação onde eles vão ter um mandato de X período de tempo, depois não podem se reeleger mais, e não vão ter que prestar conta quanto ao que aconteceu naquela empresa, porque é muito difícil que um cidadão entenda que um político, por exemplo, quebrou uma empresa estatal. Que cidadão vai entender isso? Ele sabe ali que o serviço muitas vezes não está legal, a energia elétrica não está legal, a água aqui muitas vezes não vem limpa, acaba a distribuição, acaba o fornecimento, mas ele não sabe que lá atrás teve um político que tomou a decisão de não reinvestir naquela empresa, de fazer ou manter um preço abaixo do que estava no período eleitoral. Então as pessoas não sabem muito bem como isso se relaciona. E aí isso aqui pode ser então um número bem interessante. As duas empresas têm números muito interessantes, estão subprecificadas, é claro, por conta desse controle estatal, e faria muito sentido. Eu quero saber de você, você investiria nesses setores? Eu particularmente adoro o setor de energia elétrica, acho um dos setores mais perenes do mundo, a gente pode mudar qualquer coisa no planeta, mas a energia que move o mundo é a que deixa as maquininhas de cartão de crédito funcionando para a gente passar ali o dinheiro. Então a gente precisa de energia sempre, a gente precisa, agora com um carro elétrico vindo, etc., a gente precisa cada vez mais dessa energia. A gente precisa também de água, a gente nunca vai deixar de consumir, então são coisas que eu entendo que vão estar para sempre acompanhando o ser humano. Acho maravilhoso. Eu gostaria de ter mais empresas desses setores na nossa Bolsa de Valores, e o Brasil precisa também. O Brasil é um país que ainda precisa de saneamento. Quando você concorda que, nossa, Raul, essas empresas deveriam ser estatais, etc., a gente está falando hoje, e depois de todos os anos que o Brasil tem, a gente ainda está falando de quase metade da nossa população, 100 milhões de pessoas que não têm rede de esgoto, e falta água potável ainda para 35 milhões de pessoas. Então é possível a gente expandir essas operações dessas empresas, é possível a gente alcançar cada vez mais lugares. Elas têm grandes motivos para expandir e passar rede de esgoto no país inteiro, principalmente que você pode considerar, se você for uma pessoa mais à esquerda, você vai falar, Raul, mas essas empresas vão ficar soltas para fazer o que quiser. Muitas vezes essas empresas trabalham com concessões, então elas têm ali, dentro de uma concessão, o Estado pode utilizar de maneira inteligente essas empresas. Não estou falando para a gente virar o Ancapistão, não. É assim, você vai lá e fala, dentro de um termo, eu preciso que na região X tenha esgoto, que é uma região mais nobre, onde você vai ter uma margem de lucro mais expressiva, só que em troca disso, eu preciso que você desenvolva para essa, para essa, para essa região, que são regiões que não vão te dar um lucro tão expressivo. Mas se você quiser o filé, você vai ter também que roer o osso. E aí as empresas vão lá e têm a obrigação de fazer isso. Muitas vezes você consegue que esse serviço seja prestado, e aí você define multas ou características específicas. Então dá para utilizar essa privatização e esse ganho de eficiência de forma positiva. Acho que não precisa ser uma privatização. Meu Deus, faça o que você quiser. É lógico, para quem é mais liberal, a gente sonha com um cenário com mais liberdade, mas a gente sabe que não é possível. A gente vive dentro de um Estado que tem algumas regras bem estabelecidas, constitucionais. Então a gente vai ter que precisar ali chegar no meio termo. Mas esse meio termo é possível e pode ser bom para todo mundo, tá bom? A gente não precisa ir para um lado que vai, nossa, meu Deus, ultracapital, a gente coloca a serviço das pessoas. Não precisa ser isso, tá? A gente pode chegar no meio termo que chegue água nessas pessoas. Eu, assim como você, eu desejo que todo brasileiro tenha água potável. Eu desejo que todo brasileiro tenha uma rede de esgoto para a gente poder evitar as doenças que a gente tem no país. Eu desejo que todo brasileiro possa ligar a tomada e sair energia elétrica de qualidade, que a gente possa ter um fornecimento sem crise, né? Que a gente não precise passar por apagões e tudo. E eu acho que o caminho para a gente ter isso, se em sei lá quantos anos de iniciativa pública ela não conseguiu resolver isso, eu acho que a gente poderia ter isso sim via iniciativa privada chegando a essas pessoas, né? A gente pode destravar um pouco mais, deixar essa legislação um pouco mais legal para a gente alcançar mais pessoas. Quem sabe, né? Seja assim que a gente vai resolver esse problema. Fico feliz que a gente esteja avançando. E se você quiser aprender não só a investir nos setores de energia, saneamento, mas como montar uma carteira diversificada para você sempre ganhar dinheiro, entender esse tipo de assunto que você às vezes acha chato ou você que já investe há alguns anos mas não tem certeza se a sua carteira está legal, não sabe se você está indo no rumo certo, se você vai alcançar a liberdade financeira. Se você quer enriquecer devagar, né? Sem promessa falsa, sem essa história de ah, você vai clicar no botão e vai ficar rico amanhã. Não é nada disso. Se você quiser aprender a fazer um investimento sólido, colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, eu te recomendo acessar a uvp.com.br Clica no botão Faça a sua análise de perfil. Preenche aqui para mim como está a sua situação financeira hoje. Lembrando que a gente tem nossa própria plataforma de investimentos. Então, só de entrar e se tornar aluno da UVP, você já vai começar a investir em renda fixa. Você vai receber a mesma rentabilidade que só é oferecida para quem tem 10 milhões de reais investidos. A gente oferece para todos os nossos alunos. Então, a UVP se paga muito rápido. Além da educação, a gente também tem a nossa plataforma. A gente conseguiu juntar esses serviços aí e oferecer o melhor para as pessoas. Aí, sem precisar da iniciativa pública, né? A gente fez isso aqui de forma privada com nossas parcerias e tudo e deu tudo certo. A gente consegue oferecer um produto bacana sem precisar de assessor que muitas vezes vai tentar te passar a perna para trás. É auto-serviço, auto-atendimento. Você aprendendo a tomar conta do seu dinheiro. É nisso que eu acredito. E você pode colocar o seu dinheiro para trabalhar para causas que você acredita também. Tudo isso é possível alcançar, tá bom? Vai lá, uvp.com.br E assim, Raul, como é que eu sei que eu posso confiar em você? Muita gente na internet falando muita coisa. Eu concordo. A uvp tem um compromisso. Se você não aprender a investir, não melhorar a sua carteira de investimentos, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Autodeclarado, tá? Não precisa entrar com processo para receber o dinheiro. Chama o procom, nada disso. É mandar uma mensagem para falar, olha, não funcionou para mim. Concluí todas as aulas, emití meu certificado e não aprendi a investir e não consegui melhorar a qualidade dos meus investimentos. Portanto, quero meu dinheiro de volta. Nesse caso, a gente devolve 100% do seu dinheiro, tá? Antes da gente concluir aqui, pode ir lá. Pausa o videozinho ao vp.br que agora a gente vem falar aqui com quem já é do canal há mais tempo. O que eu vou falar para vocês? Então, no último vídeo que a gente fez, a gente teve os comentários. Como eu estou gravando esse vídeo antecipado, eu vou deixar para distribuir o presente do último vídeo. No próximo, tá? Peço perdão para vocês aí. Por quê? Porque eu estou gravando um seguido do outro e não deu para pegar. Então, no próximo vai ter duas listas de presentes seguidas aí. Eu faço sempre. Pode deixar que eu nunca deixo passar. Mas você que ganhou, eu já respondi lá falando que você ganhou. Então, não tem um problema, tá bom? Aí você pode lá só resgatar o seu prêmio. Agora, você que está aqui, se você quiser concorrer a um presente que eu envio para a sua casa, é só você comentar aqui para mim assim, o pior problema do mundo é a ineficiência. Então, é isso. Por quê? Porque a gente precisa solucionar esse problema, seja via público, via privado, mas a gente precisa solucionar esse problema da ineficiência que afeta tanto o Brasil. Imagina 100 milhões de pessoas ainda precisando de saneamento. Então, é isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.